O que não protege Filtro de linha Filtros de linha apenas diminuem ruídos causados por interferência. Não protege contra surtos elétricos. Para-raio O para-raio protege pessoas e edificações. Não protege equipamentos contra surtos elétricos. Aterramento O aterramento tem a função de impedir que pessoas tomem choques por curto-circuito nos equipamentos. Não protege contra surto elétrico. Estabilizador O estabilizador corrige a tensão da rede elétrica, adequando as pequenas variações. Sua atuação implica em correções de pequenas voltagens. Os surtos elétricos causam variações de mais de 5.000 volts. O estabilizador não protege seus equipamentos. Disjuntor O disjuntor funciona como um interruptor automático que desarma em casos de curto-circuito ou sobrecarga elétrica, evitando que a instalação elétrica pegue fogo. Não protege equipamentos contra surtos elétricos. O trabalho Obrigado.